Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Quatrocento, rebolado, quadromado, me olhando Quatrocento, rebolado, quadromado, me olhando Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Quando cê ia ser palado, quando... Quando cê aah! A mibi o a** Zex, zeex... Não foi menina! Zex, fårr... Não foi menina! Zex, fårr... Não foi menina! A tropa tá passando, os cria puxa o bonde As piranha vê e comenta de longe Vem jogando pro elenco, só bandido malvadão Os cria aqui vai fuder seu bucetão Os cria daqui vai foguetar seu bucetão Novinha safada, bota a mão no chão Os fachate maceta é só foguetadão Os fachate maceta é só foguetadão Ai menina não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Quando sento rebolando, quando mambo me olhando Ai menina não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Quando sento rebolando, quando mambo me olhando Senta, sento abolando Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai menina Não vai, não vai menina A tropa tá passando Os cria puxa o bonde As piranha vê E comenta de longe Vem jogando pro evento elenco, só bandido malvadão, os cria que vai fuder seu bucetão, os cria daqui vai foguetar seu bucetão, novinha safada, bota a mão no chão, os faixa de maceta é só foguetadão, os faixa de maceta é só foguetadão, esse é o Didi Robão, tá lançando a nova moda